Bem-vinda a mais uma inspiração de arte de urna hoje. E semana passada nós fizemos essa página aqui bem livre, com algumas técnicas com tinta acrílica, pasta de modelagem, aquarela em pó. Se você ainda não viu o vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos aqui no meu canal, se inscreve já, para que você possa ter acesso a todos os vídeos que eu vou postar e ser notificada. E já aproveita, curte logo essa aula, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não me segue no Instagram, o link também está aqui embaixo na descrição, é só clicar ali e começar a me seguir, que lá no Instagram eu dou um monte de dicas muito legais para vocês também, que adoram arte. Então, vamos começar, não vamos papear demais, vamos ao que interessa. Vamos passar nossa camadinha de gesso. Eu gosto sempre de selar a página, porque eu uso muita tinta. Vocês veem que eu uso muita tinta. Se eu não tivesse selado essa página, teria passado para cá. Aqui, ela passou por cima, né? Não passou através dela. E eu vou, da mesma forma, selar esse outro lado aqui. Porque é óbvio que eu vou usar tinta. Mais uma vez, tinta é muito bom, né? Eu sou apaixonada por tinta, então sempre que eu posso, eu incluo alguma tinta no meu trabalho. Então, eu vou só dar essa seladinha aqui, e aí a gente já começa com o nosso trabalho de hoje. Nossa inspiração de hoje. Então, eu vou começar com uma cor de tinta acrílica. Hoje, eu vou trabalhar com amarelo. Eu gosto dela mais fluida, porque ela vai passar com mais facilidade aqui. Dá uma camadinha. Lembrando que se você preferir, é bom você sempre forrar aqui para não sujar as páginas de baixo, né? Vou trocar aqui para o outro lado. Muito gostoso você pensar nas cores que você está usando, né? Eu aqui, no caso, amarelo. E pensar no que a cor simboliza, né? Ela tem uma mensagem. O amarelo, ele quer dizer energia, entusiasmo, alegria. Eu não estou usando um amarelo muito vibrante, mas mesmo assim, ele me remete a coisas que dão alegria. No caso, o sol nascendo, é uma coisa que me vem muito à mente quando eu uso amarelo. Agora que secou, eu vou pegar um outro tom de amarelo. E vou passar com a espátula. E vou passar com a espátula. Então, eu vou deixar secar. Então, eu vou pegar um pouco mais desse amarelo aqui. E, ó, só vou aplicar com a espátula. Eu amo esse efeito aqui da espátula com vários tons da mesma cor. Ele dá uma mistura muito legal. Então, aqui a gente tá trabalhando só com a espátula agora. Vou usar o pincel só pra dar a primeira base, né? Pra ele cobrir toda a folha. E depois foi com a espátula mesmo. Vou pôr um pouquinho mais desse aqui. E eu vou deixar secar. Mas já tá dando o efeito que eu queria. Agora, eu vou adicionar um pouquinho de branco. Então, eu vou pôr um pouco do gesso. E aí Eu não quero que o branco domine muito. Então, eu vou colocar só em alguns pedacinhos. Aqui foi mais o que eu gostaria. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Qualquer coisa eu posso pegar o outro amarelo de novo. Se eu achar que ficou muito branco, como aqui, ó. Eu posso ir dosando os tons que eu quero que apareçam mais, tá? Pôr um pouquinho mais desse. Uh! Foi muito. E foi. Olha só. Que lindo que fica esse fundo todo espatulado. Vamos trabalhar com essa técnica do espatulado. Um pouquinho mais, mas pouquinho. Um pouquinho. Aqui. Aí. Agora sim. Agora eu gostei do efeito. É só esperar secar para a gente continuar o trabalho. Então, eu peguei umas páginas de livro mais velho. E vou recortar alguns círculos aqui. Primeiro, eu gosto de usar esse gabarito de círculos. Na faculdade, a gente chamava isso aqui de bolômetro. Eu acho bem legal. Ele é bem fácil de usar. Mas, alguns círculos, se eu quiser que sejam maiores, eu vou ter que pegar algum outro molde ou uma... Hum, deixa eu ver. Hum, uma tampinha. Uma tampinha também é legal. Aqui me dá alguns tamanhos diferentes. E vou recortar, então. Deixa eu arriscar mais alguns. Mais um grande. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Então, agora eu vou fazer... A colagem desses círculos aqui na minha página. Vou distribuí-los aqui como eu achar que vai ficar mais legal. Começar por esse aqui. Não vou exagerar na cola, porque senão depois dificulta na hora de eu passar a tinta, né? Então, vamos ver. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar ela pura, sem misturar com água, porque eu quero ela bem grossa aqui, né, para poder fazer o efeito que eu desejo aqui. Eu vou tentar colocar aqui em volta dos círculos também. Vamos lá. 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 bem, o carimbo ou não, a gente só vai saber depois de passar o pozinho de embose aqui, né? Mas eu tô tentando fazer ele bem firminho pra ver se a impressão fica boa. Agora, eu vou jogar o pozinho de embose e aí que a gente vai ver como é que ficou, né? Eu vou usar esse pozinho de embose aqui da Linds Gang, que é uma cor bem escura, bonita. Agora, eu vou colocar aqui um papel embaixo pra evitar perder a pó, né? Tá, eu vou tirar aqui da ponta. Vou virar o caderno agora com bastante cuidado. Aqui. Tira o excesso, olha, ficou legal. Vou agora jogar do outro lado. Aqui. 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 Olha que lindo, ai adorei, vou tirar o que eu não quero aqui, o excesso, aqui ficou um pouco borrado, mas sabe que eu gostei disso? Eu tô com vontade de manter isso aqui, talvez tirar um pouquinho aqui, e vamos colocar também uma citaçãozinha, acho que vai complementar bem, se tá do lado certo. Vamos lá, jogar de novo isso aqui, e vamos jogar o contrário agora aqui, aqui, aí, agora eu vou guardar esse excesso, né? E assim, né? Quando eu quero que alguma coisa não fique aparecendo aqui, borrou, eu posso tirar com um pincelzinho para não atrapalhar o resto. Não acredito que eu coloquei de ponta cabeça. Não, não, eu coloquei de ponta cabeça, gente, é sério, nem eu acredito que eu fiz isso, eu falei assim, nossa, eu vou tomar cuidado para não colocar de ponta cabeça, a citação eu coloquei de ponta cabeça. Mas, ó, tem como resolver, tá? A gente tira com o pincel... Ai, 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 não... Acontece, tá? Às vezes mais do que a gente imagina, né? Eu vou usar um lencinho umedecido aqui para poder tirar a colinha que ficou. E vou tentar carimbar de novo, sou teimosa. Ficou um pouquinho da marca d'água aqui, mas tranquilo. Mas vou deixar secar primeiro para não jogar aqui em cima e não grudar aonde está úmido ainda, tá? Enquanto isso, eu vou passar o secador de embose aqui. Eu resolvi colocar só com carimbeira mesmo o carimbo ali, depois de eu ter colocado ele ao contrário, né? Então, eu vou colocar em carimbeira e espero que dê certo, né? Que eu preste atenção agora... Assim. Ou é assim? Eu não consigo ler, gente, tá? Assim. Ai, ficou meio borradinho. Mas tudo bem, eu queria ter alguma coisa escrita ali. Cumpriu a função, tá? E... Eu acho que eu vou colocar... Não vou colocar mais nada, não. Eu acho que assim já tá... Já tá de bom tamanho. Então... Aqui tá mais uma inspiração para você fazer de Art Journal com a técnica do espatulado, com o embosa quente, tá? E... Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Semana que vem tem mais. Não me deixa de seguir no Instagram. Nos vemos semana que vem.